Informações pertinentes ao vídeo que veremos a seguir. Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, sempre apresentando para vocês as melhores oportunidades. Vamos lá, meus amigos! Prestem muita atenção até o final do vídeo e vamos às informações. No próximo dia 25 de maio de 2021, será realizado o leilão. Na cidade de Ivaí, Paraná, estarão dispostos alguns dos lotes, sendo que pensamos para vocês ônibus e vans. O leilão é todo online, porém você poderá se cadastrar no site que estará no finalzinho do vídeo. Se cadastrando, você poderá fazer a sua visita presencial e, obviamente, dar seus lances. Iniciamos com uma Sprinter Mercedes-Benz. É uma 515 CDI. Ano 2015, modelo 2016. A 515 é rodado duplo. Ar-condicionado, vidros colados, conta aí com limpadores de para-brisa no vidro traseiro. São opcionais que já vêm de fábrica nessas 515. E me parece um veículo bem íntegro. Como eu disse, da prefeitura de Ivaí, é uma cidade na região dos Campos Gerais, estado paranaense. Tá bonita a Sprinter, hein? Me parece funilaria, só um detalhezinho logo à frente da caixa da roda traseira. Mas me parece bem preservado, visto as imagens aí, denunciam que está embaixo de uma cobertura, né? Tá um pouco abrigado aí. E vamos ao interior dela. Me parece muito bonito. Quando a gente fala em prefeituras, eu vou colocar o link aí em cima do vídeo que a gente postou recentemente de um leilão de prefeitura. A gente já imagina aquele tradicional show de horrores. Aí tem o detalhe do motor. Nota-se ali que me parece que a água ali do vaso de arrefecimento não está lá. Essas coisas, mas, infelizmente, veículo público é mais ou menos essa linha. Porém, guardadas as devidas circunstâncias aí, né? A gente se vê um veículo bem preservado mesmo. 2015 e 2016, a bancada original Mercedes-Benz é bancada para 20 lugares. Se não me engano, pessoal, é 20 lugares, tem porta-pacotes. E está aí a oportunidade, vejo eu, porque um lote inicial valor de R$ 63 mil, mais as despesas do leilão, inicialmente são 5% do leiloeiro, e mais alguma coisa que tiver com relação a documento do veículo que, a princípio, não tem. Porém, tem que dar uma olhadinha lá nas informações adicionais lote a lote. O interior se vê muito bem, como eu disse, pode ser um carro de serviço público, e hoje, a média que o pessoal está pedindo é entre R$ 110 mil a R$ 125 mil em uma Sprinter com essas características. Se tiver boa, olha, está compensando, hein? Fiquei positivamente surpreso com as boas condições, óbvio, guardadas as devidas proporções, dos veículos dessa prefeitura que estão sendo leiloados. Agora vamos a um micro-ônibus, é um Iveco City Class, aquele 70C-16, ano e modelo 2009. As condições me parecem boas, inclusive o pessoal que está procurando aí para o motorhome, às vezes, você acaba comprando coisa complicada, acaba comprando gato por lebra, às vezes, sabendo que tem muita coisa para fazer, se enfia logo de uma vez nisso aí. A roceria tradicional aí do programa Caminhos na Escola, o pessoal tem que entender, pessoal, que não são todos os veículos do programa Caminhos na Escola que são veículos doados ou cedidos pelo Poder Público Federal. Existem, se você for hoje lá na Volar, eu quero comprar o micro-ônibus padrão do transporte escolar federal, você compra, é padrão do programa, não é que é ou pertenceu ao programa, é um esclarecimento apenas. Vamos lá, a condição me parece boa, e, a despeito de alguns outros que a gente tem visto aí, todas as janelas fechadinhas, me parece que o pessoal aí estava caprichando mesmo nos veículos da prefeitura, o prefeitura aqui apresentados. A parte traseira também está muito bom, lógico, falta a lente ali da luz de ré central, porém, me parece um veículo que estava operante. Provavelmente preparado aí para a volta às aulas, que não aconteceu, e devido aí a ano de fabricação, a prefeitura resolveu leiloar. Mas todos os carros que estão apresentados aqui, vocês vão acompanhar até o final, a ideia que se tem é que realmente estão em condições de rodar, inclusive. Dá uma olhadinha no cantinho ali, tem uma bateria a princípio nova, está no plástico ainda, provavelmente alguém colocou ali para funcionar o carro, algum motivo, sei lá. O interior bem preservado, somente empoeirado, volto a ressaltar. Observa-se a qualidade ali da forração, não se vê pontos de infiltração de água, nada ali deteriorado, né? E é um interior bem bacana para um veículo de prefeitura. Aí o painel, você vê, lógico, o pessoal arranca a rádio, mexe em fiação elétrica, vocês podem ver ali aberta a caixa de fusíveis, porém, está aí 22 mil, se você gastar, vamos supor que você gaste aí 15 mil, é um carro de 2009, ainda está compensando, hein? Se você quiser, eu posso ir lá olhar para você, daqui não é longe não, hein? Entra em contato com o e-mail, no e-mail que está no comecinho do vídeo, e a gente conversa sobre isso. Pois são muitos lotes bem interessantes. Agora temos outro microônibus Volare, é um Volare V6, ano 2005, modelo 2006, ótimo para o motorhome, inclusive é o sistema de abertura, aquela porta que abre para dentro, guarda um bom espaço aí, você pode encostar mais próximo de alguns veículos, vai ficar mais fácil até de manobrar. Ele é curtinho, é um carro de 6 metros, chassi é o Agrale, e está bem preservado também, não se vê nada abatido ou amassado, a parte de funilaria está bem, aparentemente bem boa. Aí temos o motor, né? Esse é o tal do MWM Sprinter, Sprint, MWM Sprint, quatro cilindros, então, está valendo pelo, por ser um V6, um micro pequenininho, é um motor bem econômico, e também não é de dar lá grande dor de cabeça, não. O interior, você vê em condições razoáveis, são 22 poltroninhas que tem ali, pessoal de saúde, esse tipo de transporte que ele fazia, né? Só está realmente sujo, tem detalhezinho na poltrona, mas isso aí, de repente, o projeto teu nem vai utilizar essa bancada aí. É um veículo que eu particularmente penso que, gastando também em torno de uns 10 mil, investindo em torno de uns 10 mil reais, mas valeria a pena, sem sombra de dúvida, para montar uma motor casa aí, gasta pouco. Enfim, trata-se do lote de número 7, coincidentemente também, hoje o lance inicial não teve lances ainda, então está abrindo em 26 mil reais, mais as despesas. O paideu de instrumentos está ali, tem as chaves, provavelmente a chave cópia está ali, o que dá a entender. Toca a fita, né? Você dá aquela animada ali, ouvir os bidis, lógico, o saudosismo, e, então, 26 pilas você pode dar o lance, quem sabe, né? Você não exorbitar, pegar esse micrinho. Agora temos outro micro-ônibus, esse sim, é ano e modelo 2009, trata-se de um agrale, não, é um chassi agrale, isso mesmo, mas é uma carroceria mascarello, é o Grand Mid, uma portinha só do lado direito. Essa configuração é interessante, Que ele tem uma cabine grande, a porta é praticamente no meio do carro, após o eixo dianteiro. Também mascarello, é um micro bem, é uma qualidade boa dos investimentos, não é muito bem conhecido no mercado, por ser uma empresa recente, até aqui da região do Oeste Paranaense, mas é um micro que o pessoal fala muito bem com relação à durabilidade aí do conjunto. Lógico, tem alguns senãos aí no design dele, mas isso é apenas um detalhe, né? Também muito íntegro a lanterna traseira, ali se não me engano é a lanterna do Astra, mas olha só, preservado, janelas todas fechadinhas aí, esse dá a impressão que há algum tempo está encostado, mas olha só, um carro bem íntegro. E aí temos mecânica MWM, é um quatro cilindros, é um MWM-X10 também, você não vai gastar horrores para colocar em dia esse motor lógico dentro do que se espera, provavelmente está tudo operando, caixa de câmbio, o Eton Filler utiliza aquela embragem famosa FSO 4405, a gente sabe de cor, porque mexe com isso aí, então eu aconselho, não é o melhor dos mundos, mas dentro do que se espera em custo-benefício, está valendo. É praticamente uma consultoria gratuita que a gente dá para vocês. O interior, muito bem, você vê muito bem, somente sujo, mas eu já consigo enxergar ele limpinho e pronto para trabalhar. Está tudo bem legal aí, interior, estão ali presentes os balaústres, enfim, está bacana. Olha só, R$ 22.000, então esse chassi, eu falei o HL, mas é o VULX BUS, aqui não diz, mas deve ser o R$ 950 da VULX BUS, mas o motor é esse aí MWM, muda só praticamente ali o volante, mas vai lá, painel está bacana, esse 2009, provavelmente, é certeza que já é eletrônico, tem os detalhes nas saídas de ar, mas você consegue arrumar, porém, você vê que o pessoal realmente capricha, tudo fechadinho, é só empoeirado, lavar, funcionar, ou a bateria nova, trocar óleo, e já era. R$ 22.000 é o lote, o valor, hoje, também em R$ 26.000 está o lote inicial, porque até o momento não foi dado nenhum lance, lembrando pessoal, o leilão será dia 25 de maio de 2011, está aí na tela o site direto do Leiloeiro, valeu, tenho dito, gostou do conteúdo? Comente, compartilhe, nos diga se vamos continuar com essa, com esse tipo de vídeo de leilões ou não, o que vocês acham? Agradeço a todos, e chegou até aqui nos apoiando, nos apoia se inscrevendo no canal, é muito importante para a gente, um abraço e felicidade a todos vocês!